Uma ótima tarde pra você, você que curte o Arte Brasil, bom ter a sua companhia. Quero que você hoje tenha uma tarde muito gostosa, lembrando que as aulas de hoje são para proteger a natureza e deixar a sua casa, até como sugestão pra você sair, deixar você mais bonita. E assim, você faz a técnica da reciclagem com bom gosto. Essa é a parte mais importante. Com a Andrea Campanile, nós vamos aprender a fazer uma bolsinha muito charmosa, eu vou roubar um beijo dela primeiro. Aí, você tá boa? Bem, você? Eu tô bem, graças a Deus. E aqui com a Andrea, nós vamos aprender a fazer uma bolsinha como essa daqui, olha. Olha que charme. Opa, quase que eu saio. Ó, que linda. Olha aqui. Que charmosa. E aí, quando você coloca ao longo do corpo, não importa se ela é pequenininha ou grande, você pode ir pra uma festa, dependendo do tecido que você quiser colocar. Ou então, olha aqui, só pra você sair um batonzinho, um documento e etc. Olha que linda. Ah, show, hein? Você não imagina o que ela vai usar pra fazer essa bolsa aí. Mas eu vou te mostrar só depois. Por quê? Primeiro, eu tenho a companhia de Silvio Santos Souza, com a técnica da bandeja. Quando o Silvio, eu convidei o Silvio pra vir aqui, eu falei assim, Silvio, você faz tanta coisa linda, é difícil até escolher. Foi ou não foi? Falei, Rita, o que que eu levo? Leva as bandejas. Aquela bandeja que você me deu, sucesso, menino. Muito linda, muito linda. Esta é uma das técnicas. Sim. E sempre lembrando, tem gente que precisa fazer artesanato e não tem poder aquisitivo. Então, foi uma das ideias que eu tive, foi essa aí. E pensando na natureza também, né? Isso, é verdade. Uma bandejinha dessa aqui. Protegendo a natureza. Complicado. E olha, até você trouxe algumas outras peças de isopor, nós vamos mostrar daqui a pouquinho cada uma delas. Nossa, essa aqui eu não conheci, que linda. Olha aqui. Essa aqui é daquela de tomar a sopinha. Sorvete. Aí, olha. Tomar sorvete? Sorvete. Eu tô aqui achando que é sopinha. Olha que linda. Que show. Tá aí, olha. E tem as outras peças também, usando aí papel, papelão, isopor. Esse menino é show. Silvio Santos Souza comigo aqui. Mais uma vez em mais um programa, né? É verdade. Então, o isopor, a gente só não pode, eu digo que não pode investir muito nele, porque é uma peça frágil, né? Ah, verdade. Então, a gente não pode também colocar... Muito material. É, muito material. Então, normalmente, a gente procura se tiver alguma imperfeição. Eu vou mostrar no pratinho aqui. Então, uma lixa 200, só pra tirar possíveis imperfeições. Ah, que com as rebarbinhas, né? Só pra tirar possíveis imperfeições. E a pintura, tem gente que pergunta, liga pra mim e fala, mas não sai do isopor, tem que aplicar o primer, nada disso. Ela, eu fiz... Bom, você é testemunha disso, né? Antes de mostrar isso pro pessoal, eu fiz várias experiências e foi comprovado que não tem esse risco, não. Então, aqui, depois de lixado, nós vamos aplicar a tinta acrílica direto, direto na... Aqui, no caso, é um pratinho, né? E pega bem? Pega. Eu te fiz essa pergunta, dá o jovem e falei, gente, mas parece que o isopor é tão liso. E talvez o pessoal de casa, Silvio, também tenha essa mesma dúvida. Será que vai pegar? Pega. Tinta acrílica. É, tem acrílica ou PVA também dá. PVA também pega. Só não pode ser a base de água rasa que ela derrete, né? Ah, sim. Porque é o solvente do isopor, né? É, aqui nós estamos tendo uma... Parece que não está cobrindo muito, porque é alumínio em cima de branco, né? Então, realmente, ali eu tive que dar várias demãos, porque eu queria fazer essa em alumínio. Pra dar impressão de prata. Então, você deu várias demãos. Isso. No caso, essa que você trouxe pro passo a passo, você fez dourada. Quer dizer, a pessoa faz na cor que quiser. Isso. Depois de pintado, pintando aqui, mostramos que não tem segredo, né? Tá. Deixa eu até mostrar. Olha, ele só começou a fazer, porque aqui o nosso tempo é curto. Então, essa é a primeira camada. Quantas camadas você sugere pra ficar com aquela prata igual a que você trouxe? Três demãos é o suficiente. Três demãos. Ok. Aqui eu trouxe uma já pintada. Essa nós fizemos em bronze. E papel textura, eu já trouxe esse aqui pintadinho já, pronto, pra gente adiantar. Agora, uma coisa que é bom anotar, viu, Rita Maria? É, tem que ser cola pra isopor. Ah, isso é importante. É, porque se você utiliza, por exemplo, a cola de cola branca, ela vai pegar também. Eu tô aqui acelerando, mas acho que é importante as pessoas entenderem uma coisa. Nós falamos sobre a tinta, tá? Você lixou, que lixa que você usou, né? Duzentos. Duzentos. Pra tirar as rebarbas. Passou a tinta... Acrílica. Acrílica. Ou a PVA, você disse que dá. Sim, pode ser. Porque, de repente, a pessoa não quer nem dourada nem prateada. Tem que ser baseada. Ela quer colorida. É. E aí, esse papel que você usou, você falou que é um papel textura. Isso. E compra como papel textura mesmo. Papel textura. Em todas as lojas de artesanato aí a gente encontra. Então, aqui, ó. Já tá tudo cortadinho. Aplicou. Já com o aplicador mesmo, não precisa utilizar o pincel. Agora, você pintou o papel antes. Que tinta você passou nesse papel? Essa é a tinta acrílica também. Tinta acrílica também? Tudo tinta acrílica. Então, é um material super fácil de encontrar. Você pode até reutilizar o que você tem em casa. Conta um negócio que os donos da loja de artesanato não me ouçam, até tinta de parede você pode fazer. Até tinta de parede? Sobrou a tinta em casa? Pintou a parede, sobrou um pouquinho de PVA. Aguarda pra pintar as bandejinhas. Pensa que eu já não fiz isso. Já fez? Já. Então, ó, aplicou o papel textura. Agora, nós vamos dar o efeito pra ele demonstrar mais a textura do papel. também é super fácil. Você pega um pincel. Nossa, eu já tinha gostado da textura daquela bandeja prata. Essa que você trouxe, que coisa linda. Você lembra? Você lembra? Olha aqui, gente. Não sei se vai dar pra ver. Olha aí. Tem uma flor, parece que tem uma flor. Essa é aquela do vaso. Ah, e ele não trouxe. O Brasil inteiro. Me dá sua orelha aqui. Vou puxar a orelha dele, assim, ó. Porque ele fez um vaso lindo com esse papel textura, aproveitando também a técnica da reciclagem, né? É o tubo da batata. O tubo da batata. Isso que a gente não pode falar a marca. E o Brasil inteiro me ligou perguntando desse papel aqui. O doutor que eu comprei na Mega Artesanal, e não marquei o fabricante. Se não, vou até, né? Olha, uma boa ideia aí, hein? Olha aí. Vitrinho da artesanato tá sempre trazendo novidade, de repente, né? Quem sabe? A Mega tá chegando. Verdade. A Mega tá chegando no final desse mês, tem Mega. E aí você tá passando só no relevo? Só no relevo. Que tinta é essa? Também é tinta acrílica dourada. Ah, facilitou a vida. Como a gente gosta de ser prático, ó, assim fica melhor ainda, ó. Que aí não tem risco de borrar. Ah, porque aí não pega no meio, pega só no relevo mesmo. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui eu aprendi com a nossa professora, Célia Bonome. Ai, uma beijo pra Célia Bonome, viu? Uma excelente professora também. Olha que técnica legal. E deu o toque do dourado na bordinha e também o toque dourado no relevo do papel. Gente, e não sai caro. Porque você vai usar o material que você tem, caso, no máximo, se quiser, o papel relevo. Pode ser aplicado decoupagem normal, guardanapo decorado. Como você fez ali com aquelas folhas do... Isso. Aqui eu pintei e só coloquei a folha de outono. Olha aí. Dá pra você imitar madeira também, ó, com gel próprio, cara. Muito legal. Olha, eu curti, eu sou suspeita, né, Silvio? O Silvio Santos, ele participa, eu faço um programa de rádio e eu inovei. Não sei se mais pessoas vão fazer isso a partir de agora, mas até então pesquisei, pesquisei. Não se fazia artesanato pelo rádio. E aí eu comecei a fazer e o Silvio Santos aceitou o desafio de fazer o artesanato junto comigo. E ele tem levado já mais de um ano... Dois anos. Dois anos já, trazendo peças diferentes, toda quarta-feira. E eu acho legal, sabe por quê? Porque os deficientes visuais é que tem aproveitado as nossas aulas, né? É, show, porque eles não estão vendo. É. E a gente coloca coisas mais simples, tipo receita, assim. Então todo mundo consegue fazer só ouvindo. E essas técnicas do isopor têm feito muito sucesso. É verdade. Pode fazer, que é pra suas festas. São ideias muito legais pra você desenvolver aí. Então eu quero agradecer hoje o Silvio Santos Souza... Eu que agradeço a oportunidade. ...de estar aqui conosco, viu? Quero te ver mais vezes aqui. Vamos combinar. E vocês não imaginam a tanta técnica que esse menino tem. Vocês não imaginam. Como é que você me obriga toda quarta-feira a lembrar de inventar alguma coisa? É, mas isso é verdade. Você é maravilhoso. Obrigado. Beijo pra você, pra Hélida. E até o nosso próximo programa. Até a próxima. Isso. Oh, delícia. Mas eu paro aqui com o Silvio, mas continuo com a Andrea Campanelli, depois do intervalo, com uma bolsinha também usando a técnica da reciclagem. Na verdade, é com cartonagem. Um copo d'água, um intervalo e a gente volta já. Música 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 Música